Foram meses de muito trabalho para chegar a este resultado. Um verdadeiro quebra-cabeça para mostrar na prática o quanto a robótica é impressionante. São seis competidores que estão aqui hoje e mais cinco voluntários que ajudam a construir o robô, a programação, ao layout, ao stand, a toda a parte de mídias também, a parte de busca de patrocínios. Então a gente fica na escola na parte da tarde, que os alunos estudam amanhã, e na parte da tarde a gente fica três dias da semana lá, nessa correria lá de montar, oficina, peça para cá, peça para lá, e o robô chegar pronto aí para a competição. Luciano é o professor responsável por uma equipe de Florianópolis. Junto com ele, centenas de escolas de todas as regiões de Santa Catarina vieram até Joinville para participar do torneio SESI de robótica. Tem valores que a gente traz para os alunos para a colaboração, para a amizade, para a diversão, porque aqui é para se divertir. O trabalho lá na oficina, o quebra-quebra, o bate-boca, a discussão é lá na oficina. Aqui é todo mundo um ajudando o outro. Por exemplo, se o meu robô estragar uma peça, quebrou uma rodinha. As outras equipes têm um princípio que é ajudar. São esperadas mais de 10 mil pessoas em quatro dias de evento. Ao todo, são mais de 100 escolas de vários cantos do estado, com mais de 760 alunos participando. Esse é um evento importante que realizamos todos os anos em Santa Catarina, do SESI. Esse ano estamos realizando em Joinville. É fundamental essa motivação do jovem para a tecnologia, da robótica. Então, o SESI tem uma metodologia própria, que é a STEAM, e está dentro da nossa metodologia, exatamente, do desenvolvimento da robótica. Na manhã desta sexta-feira, foi dada a largada ao evento, que é um dos maiores do segmento em todo o país. Serão quatro dias de muitas ideias inovadoras, projetos tecnológicos e trocas de conhecimento. Na verdade, os jovens estão em outra faixa e eles não querem mais aquele modelo tradicional de ensino. Então, nós temos que encontrar mecanismos de incentivar o aluno a ter interesse em aprender, a estudar. É exatamente o que estamos aplicando nesse torneio de robótica. São quatro categorias de avaliação. Eu gosto de aprender os conceitos que a gente aprende na escola na prática, ver como a matemática e a engenharia realmente funcionam na vida real. Então, a gente tem diversos projetos em escolas públicas para levar para crianças e interessar mais os jovens para entrar no mundo das ciências.